Olá, boa noite. O jornalista Jotônio Viana trouxe na prestigiada coluna dele, a Caxias em Off, do jornal Pequeno, um fato no mínimo bizarro que estaria acontecendo nas entranhas do governo Fábio Gentil. Segundo revelado pelo Jotônio na edição desta quarta-feira, dia 18, ninguém chega até o mandatário caxiense de celular em punho ou mesmo no bolso. Para falar com Fábio Gentil, seja lá quem for, estaria obrigado a deixar o aparelho celular na antessala com o assessor do prefeito. O mesmo vale para quem pretende uma audiência com alguns dos secretários do atual governo municipal de Caxias. Coisa estranha essa. Confesso nunca ter ouvido falar de algo semelhante aqui e nem em lugar nenhum. O caso virou gozação na cidade, mas, como bem diz Jotônio Viana, é sério. Como pode o prefeito e seus secretários terem todo o restante da população de Caxias sob suspeita de arapongagem? Como se alguém tivesse a intenção de ir avistar-se com o prefeito para gravar algo desabonador da conduta dele. Será que Fábio Gentil e a equipe dele tem algo de ilegal ou imoral a esconder quando está entre quatro paredes? Prefiro imaginar que não. O medo de gravações indigestas pode ter origem no caráter de algumas figuras integrantes do próprio governo. Não custa lembrar, parte da rapaziada, hoje abancada no Palácio da Cidade, forjava flagrantes nos adversários em situações manipuladas exclusivamente para tal fim. Fábio Gentil pode dizer que não sabia dessa determinação, mas agora já sabe. E é de bom tom que ele dê ordem aos asseclas para pararem com a excrescência. Afinal, nestes 19 dias apenas de vida, o governo já tem contradições e desencontros demais para administrar. Quinta-feira, 19 de janeiro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.